Meus amigos, para vocês que seguem aí o canal, Palão da Natureza, agradeço a vocês aí por estar seguindo, é um canal novo, mas eu posto vários vídeos da natureza, mostrando o que eu sei sobre a natureza, eu informo para vocês, eu gosto muito da natureza, gosto de fazer um trabalho de preservação e aqui dessa vez eu postei um vídeo aí, alguns dias atrás, mostrando como fazer uma ovoscopia de papelão, depois eu mostrei para vocês como saber se o ovo é galado ou não, né, antes de botar na chocadeira ou debaixo da galinha, isso aqui eu faço, eu faço esse trabalho aqui, porque antes eu botava na chocadeira à toa, sem olhar na ovoscopia, eu colocava sem ovo, aí só gerava, ali só nascia 50 pintos, então era peca de 50%, depois da ovoscopia foi para 90%, 90% até mais, funciona na chocadeira como na galinha, a prova está aqui, eu olhei, eu olhei 19 ovos, no dia que eu fui botando na galinha, 7 eu descartei e 12 eu coloquei na galinha, fui olhar aqui os ovos, né, olhei agora há pouco tudo e conferi, dos 12, 11 ovos, né, está com filhote, né, está dando sinal, e de formação de pintinho, só um que eu descartei, então deu o que, então o aproveitamento aí foi bom, né, que de 12, só um, né, se eu tivesse colocado 19, então eu tinha 19, 7, 1, 8, eu tinha perdido quase a metade, o ovoscópio daqui funciona mesmo, né, aí é só vocês virem lá os vídeos anteriores que vocês vão ver, qual o ovo, que a chance dele, dele gerar o filhote é maior, e o ovo, e o ovo que vai você descartar antes de botar na chocadeira, ou debaixo da galinha, então eu vou começar aqui mostrando para vocês, mas para isso eu tenho que apagar a luz, né, está com 8 dias hoje, vou mostrar como é que está os ovos, depois de 8 dias, debaixo da galinha, tem que apagar aqui a luz para acender, para você ligar aqui a, ligar a ovoscopia, e apagar a luz, vamos lá, aí meus amigos, está aqui o primeiro ovo, né, você pode olhar aí, ele tem um sinalzinho de se mexendo dentro, né, vem aqui assim, dá para ver, isso aqui é um dos que está com o filhote de formação, ó, está aí, ó, vou pegar outro, outro, também, ele queria um, um sinalzinho, como que fosse um coração, né, alguma coisa, está aí, outro, está pelo menos um cinho aqui para vocês, rapidinho, outro, esse aqui dá, ó, esse, esse dá para ver legal, ó, esse aí dá para ver mesmo, que tem uns que é, ele é mais avançado, né, pegar aqui mais outro, olha, se mexendo dentro, ó, que lindo, ó, 8 dias hoje, aí eu faço isso sempre, eu tiro, eu olho antes de colocar na galinha ou na chocadeira, e 8 dias depois, eu olho para ver qual que está formando o pintinho, né, os que é formando, eu deixo tudinho, alguns, né, que não estavam, eu tiro, descarto, mais outro, ó, percebe que o ovo, ele vai, ele vai, essa parte branca, né, ele vai fechar todinho, outro, outro, oito dias hoje, outro, ó, dá para ver também legal, ó, a gente gira, ele vai, enchendo de lado, aí, o que ele vai enchendo é de lado, ó, aí, se mexendo, colocar outro, então, meus amigos, eu não olhei tudo, né, olhei quase todos, né, aqui, daqui, olhei quase todos, aí agora eu vou levar de novo para a galinha lá, para, para botar, colocar embaixo da galinha, aí, depois eu vou voltar com outros vídeos de novo, para, mostrando para vocês aí, né, tudo, tudo sobre, ovoscopia, ovo galado ou não, espero que vocês tenham entendido, isso aqui é um método muito bom, né, para pequenos criadores, né, que gostam de criar poucas galinhas, ou até muitas galinhas, é uma ideia ótima, assim, para que, para a gente, perder menos ovos, né, que se você pegar, simplesmente você pega o ovo, à toa, colocou de parte da galinha, né, igual eu fazia, de 100 eu perdia 50, colocava na galinha, de 18, perdia 8, 9, então, com o ovoscopia aqui, ó, beleza, aumentou muito, né, o nascimento dos pintinhos, é simples de fazer, é uma lâmpada, uma caixinha de papelão, simples de fazer, e está aí, ó, agora eu vou pegar os ovos, levar de volta, espero que vocês tenham entendido aí, entendido certinho, eu aconselho vocês, que façam, né, em casa, que olhem antes, para saber se o senhor vai galado ou não, e com o outro dia, que está no show, ou na chocadeira, ou na galinha, que você tire, dê uma olhada, para saber o, que está em formação, o pintinho, e o que não tiver, se descarta, mas se você quiser ver lá, tem um vídeo lá, tem um vídeo, no canal Pau Natureza, tem um vídeo, como fazer passo a passo, a ovoscopia, e tem um vídeo lá, também, eu falando passo a passo, como você saber, se o ovo, é galado ou não, ou seja, se ele vai gerar o pintinho ou não, valeu meus amigos, agradeço a vocês, que estão seguindo o canal, vocês inscritos, só podia agradecer mesmo, é o canal Pau Natureza, valeu, uma abraça a todos, meus amigos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.